Opa galera, beleza? Eu tô com uma reforma aqui Viu a oportunidade de gravar esse vídeo Esse short pra vocês O pessoal pergunta muito do eixo Eu coloco algumas carretas eu boto o eixo por cima Algumas eu boto o eixo por baixo Tô com essa reforma aqui e vou pôr pra vocês verem Por que o eixo por cima e o eixo por baixo A gente usa aqui bastante Quando é pra ser puxado em carro popular Carro baixo A gente sempre coloca o eixo por cima pra carretar ficar mais baixa E ela ficar pareinha, entendeu? Se eu colocar o eixo por baixo A carreta vai ficar embicada pra frente Que isso não é correto A carreta anda desbalanceada E faz assim de ocasionar um acidente E no caso de caminhonete Van Caminhão, esse tipo de veículo Daí a gente coloca o eixo por baixo Não tem problema nenhum do eixo ser assim Desde que os grampos Aguenta o peso Que vai carregar na carreta Valeu pra todos, um abraço Tchau, tchau Tchau, tchau